Olha só, amigos! A parte onde estava o portal da Lana agora está fechado com madeira, gente! Já não tem Lana aqui. Não, já tem Lana. A Lana está presa lá embaixo, mas o portal dela está fechado com madeira para a gente não entrar. Então, essa foi uma das coisas que passou aqui na atualização. E também, gente, se você vai num servidor novo, esse foi criado há 32 minutos, 30 minutos. Então, se você vai num servidor novo, você vai ver que agora tem outra pessoa trabalhando no lugar da Lana. Então, olha só, é a Lina. Eu falei para vocês que a Lina ia pegar o lugar da Lana trabalhando aqui no Dressed Impressed. De verdade, eu não gostei da cara dela. Se você não gostou da cara dela ou gostou da cara dela, comenta abaixo. Eu acho que essa Lina está muito estranha. E aqui estão todas as fotos, os memes novos. E ainda você pode pegar as unhas clicando naquela letrinha. E aqui embaixo está a Lana. Coitada da Lana, gente. A Lana está presa aqui embaixo. Eles são muito tristes. Enquanto a outra está trabalhando lá em cima, todo afogado, com a cara como se não fosse passar do nada, a Lana está aqui. Esse vai ser um item de código do Moto Princesa, ok? Então, esse item vem com animação. Então, vai estar super legal. E vai ser como um scavenhunt. Como é um scavenhunt em português? É como uma busca de tesouro que a gente vai ter que fazer para conseguir esse item. E essa atualização provavelmente vai ser de Halloween, né, gente? Porque vai ser a próxima atualização grande que vai ter aqui no Dressed Impressed. Está muito lindo o item. Muito lindo, de verdade. Então, esse é o que aconteceu aqui. A gente tem essas portas fechadas que, eventualmente, vai abrir na atualização de Halloween. E essa mulher está aqui, agora, no lugar da Lana, Lina. E, de verdade, ela tem uma cara muito fresca. Aqui está ela no lugar da Lana. E vamos ver se ela faz boas unhas, porque, de verdade, eu não confio muito nessa mulher. Sim, as unhas delas são muito boas, mas, ok. Então, gente, essa foi a atualização que teve aqui. E tem mais coisas também que estão passando dentro do mapa. O que é atualização pequenas, como esses chapéus aqui. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês onde está a maçã. Porque tem gente que não sabe onde está a maçã, porque tirou todas as coisas do Brad, verdade? Então, a maçã está aqui, ok? Onde estão os acessórios. Então, se você clicar aqui, você vai encontrar a maçã e tem aqui as posições. Não sei por que eu fiquei sem maçã na mão. Bom, o homem do carrinho de sorvete está passando na rua. Se você escutar uma musguinha, é o homem do carrinho do sorvete. Ele está vendendo sorvete bem na hora que eu estou fazendo o vídeo. Ou não? Então, amigos, aqui nos cabelos foi atualizado também. Lembra que eu falei para você que ia atualizar as cores? Então, todos os cabelos, agora, tem essa rodinha de cor que você pode colocar a cor que você quiser. Incluso, você pode colocar um código, um número aí embaixo de cor que você quiser. Então, eles atualizaram de verdade todos os cabelos. Isso é muito legal. Essa é uma coisa que eles vinham prometido para a gente faz muito tempo e nunca tinha passado. Por causa do Roblox, estava impedindo eles a colocar essa tabela de cor. Mas foi colocado. Isso é muito legal. Também, gente, tem quatro chapéus aqui que foi atualizado. Eu vou mostrar para vocês agora quais os chapéus são. Então, esse daqui... Então, esses chapéus agora têm tago. Você clica aqui e tem o número 1 e o número 2. Você vê muito. Mas é um para cima e um para baixo, entendeu? Eu vou tirar o cabelo para vocês verem melhor. Porque com o cabelo não dá para ver muito. Sim, dá para ver. Dá para ver o movimento do chapéu. Deixa eu tirar o cabelo. E aí, vocês vão ver o tago do chapéu. Está vendo? É um para cima e para baixo. Está vendo? Então, esses chapéus agora têm tago. Eu acho que eles fizeram isso para o chapéu ajustar melhor na cabeça da gente, né? Com o cabelo e tudo, para não ficar o cabelo saindo para os lados e tudo isso. Às vezes foi isso. Esse aqui não tem muita diferença. O número 1, ele fica mais alto e o número 2, mais baixo. Entendeu? Até ele muda um pouquinho de tamanho. E tem o outro chapéu, que é esse daqui. E esse daqui tem um montão de tagos, gente. Tem o tago número 1, tem o tago número 2. O número 3 não tem muita diferença. Só moveu um pouquinho o chapéu. Então, eu não vi a diferença quase nenhuma. Tem a número 4 também, aqui. E se você está me perguntando, como eu faço para tirar a fitinha? Põe aqui, está, desligar. E você pode tirar a fitinha, ok? Então, tem gente que não sabe disso, porque era tago antes. Mas agora eles colocaram fita desligar. Então, você pode tirar a fita. Então, tem o outro chapéu também, que também está atualizado. Deixa eu colocar ele aqui, esse daqui. E também tem a mesma coisa, o tago número 1 e o tago número 2. Que é apenas um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, sabe? E não sei. Eu acho que esse é para poder o cabelo ficar legal com os chapéus. Então, são 4 desses chapéus que foram atualizados. E tem mais coisa do outro lado, na área de VIP. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Então, o VIP. Gente, eu estou dando VIP quando eu chegar a 50 mil inscritos. Eu estou quase lá. Se inscreve no canal, ok? Uma grande porcentagem do pessoal que vê os vídeos não são inscritos no canal. Eu acho que 97% do pessoal que vê os vídeos não é inscrito. Se inscreve aí, gente, para me ajudar a conseguir a meta de 50 mil. E eu vou dar VIP para vocês grátis do sorteio. Eu estou colecionando nicknames. Então, escreve seu nickname abaixo. Deixa seu like e se inscreve, ok? E quando eu chegar a 100 também, eu vou dar para vocês itens. Esse vestido aqui, ele tiraram o brilho dele. Porque esse vestido tinha um brilho antes, quando você colocava cor. Então, eles tiraram, ok? O brilho do vestido. Então, ele está menos brilhoso, que combina mais com os outros itens do Dresden Press. E fica mais bonito também, né? Então, eu notei mais aquele brilho que parecia uma coisa muito artificial, muito falsa. Agora, eu já notei. E outro vestido também que eles fizeram a mesma coisa foi esse. Eles tiraram o brilho do vestido e já não parece tanto artificial, assim, como uma coisa falsa, entendeu? Parece mais como um realístico. E esse é muito legal. E eu não sei se vocês sabiam, tem tagos aqui. Muita gente não sabia. Esse aqui o pessoal conhece, que é da cinturinha mais fininha, que eu gosto mais. Mas tem o tago do Glitter, que você clica aqui no Glitter e o seu vestido fica brilhoso. Olha que legal. Não muita gente sabe desse tago. Eu escutei por aí que não muita gente usa e também eu percebi que não muita gente está usando esse tago com os brilhos. Então, se você não sabia, não é uma coisa nova, mas você já sabe agora que você pode colocar brilho no seu vestido, se você tem um VIP. E fica muito lindo com esse tago. Ok. Tem mais coisas também que saiu aqui, ok? Dizem que esses óculos que estão aqui, que ele foi modificado. Eu não sei qual foi a modificação, porque eu não vejo diferença. Mas assim, o pessoal que joga muito, que está sempre jogando e usando esses itens, sabe. Então, se você sabe qual a diferença, comenta abaixo pra mim, porque eu quero muito saber, ok? E também, gente, esse vestido aqui tem tago agora. Deixa eu tirar o outro vestido que eu estou colocando por baixo. Esse daqui. E esse vestido agora tem tago. E você pode tirar o vestido e ficar só com a espuminha de cima. Esse é muito legal. Vai dar muitas ideias de outfit pro pessoal, gente. Então, eu achei muito legal que eles modificaram isso daí. Tinha muita gente querendo isso. De verdade, pra mim, tanto faz. Mas eu vi que tem muita gente que ficou muito feliz por causa dessa mudança aí do tago, gente. Também, aqui, essas asas. Agora, essas asas têm animação, é louco. Olha só, tem animação. E ela tem as asas mais pequenas, a mais grande e todas elas se animam. Então, isso foi muito legal que eles colocaram esse tago nas asas. Deu mais realismo ao jogo. Eu achei que ficou muito legal. Se você gostou, comenta aí abaixo. Mas essa não é a única asa que tem animação. Eu te falo que a outra asa também tem animação, quer ver? Então, as duas asas eles colocaram animação. E esses itens estão no servidor privado. Olha só que legal. Eu achei que ficou muito lindo. E também, se você não sabe, você pode usar as duas asas juntas. Então, você pode colocar essa e pode colocar essa e animar as duas. Entendeu? Então, eu vou animar aqui uma, depois vou animar a outra. Vou animar a verde agora. E olha só que legal. Super linda. Com certeza. Com umas cores aí combinando, vai ficar divino. Ok. Tem mais coisa. Essa máscara aqui... Deixa eu pegar ela. Eu não sabia se eu tinha pegado ou não. Deixa eu tirar essa peninha que tá na minha cabeça. Então, essa máscara tem uma pena do lado, não? Uma peninha. Então, você agora pode tirar, gente. Isso também é muito legal. Você vai poder usar essa máscara pra muitas coisas. De verdade, tá muito legal. E você pode colorir ela e usar pra muitas coisas. Eu tenho certeza que o pessoal vai vir com outfits bem criativos usando essa máscara, gente. E é muito legal que você pode tirar as peninhas, assim, que você não só pode usar pra trajes de festa, de máscara, mas você pode usar pra outras coisas também. E também, gente, essa roupa aqui do Bratz. Se você não sabe, a coleção Bratz tá desse lado aqui, onde tá os códigos. Então, agora você tem um tag que você pode tirar o nome Bratz, ok? E você pode fazer a mesma coisa se você tá no corpo masculino. Então, eu vou trocar aqui o corpo masculino. E aí, você vai ver que eu vou colocar a brusa, que tá aqui nesse lugar onde tá os códigos. Todos os itens de braço foram colocados aqui, depois da atualização. E eu posso tirar a letra, tá vendo? Eu achei isso muito legal também. E também, gente, esse guarda-chuva. Agora tem tago. Esse tá no servidor privado, ok? Servidor privado não. Servidor VIP. Então, aqui tem suporta padrões. Então, você clica aqui e vai no tecido e você pode mudar de cores. Eu achei isso muito legal também. E esse é um item que tá no VIP, ok? Então, pro VIP teve bastante atualização também. Vai vir mais, gente. Gostei bastante disso. E tem mais atualização aqui pra vocês. Deixa eu mostrar. Esse aqui, free mode. Que você pode navegar pelo mapa. Se você tá nesse modo aqui, de modo free play, ok? Só funciona aqui. Nesse modo free play. Então... Uh! O que que é isso? Ok. Nesse modo free play, você pode usar o free camera. Pera aí que eu vou mostrar pra você agorinha como é que você faz isso. Mas muito legal. Que agora você pode ver o mapa todinho. Tá tudo bugado aqui embaixo onde tá a lana, gente. Eu não sei por que tá bugado. Deixa eu sair e voltar pela porta de entrada pro lugar que eu entrei. Pera aí, pera aí. Por aqui. Onde que foi? Você vai por aqui. Aí você vem por aqui e a gente vai entrar aqui. Tá bugado igual. Então a lana tá aqui, tá? A gente tá até chorando. Oh, coitadinha. Então esse modo free play é muito bom pra você tirar fotos. E também vigiar o povo dentro do mapa. Eu tô vendo que o pessoal vai fazer bastante vídeos aí. Incluso eu vou fazer umas ideias aí de vigiar os jogadores dentro do mapa. Mas só funciona no modo free play, ok? Então como que você vai fazer isso? Então se você tá no modo free play, você aperta shift e P. E você vai poder ver a câmera desse jeito. E só funciona pra quem está no computador. PC não funciona pra celular ainda. Ok? Mas se você tem PC e entra no modo free play, que é esse daqui. Eu falo free play, é modo free play. Modo free play, esse daqui. Ok? O primeiro. Tá? Eu tô mostrando outra vez porque o pessoal fala assim. Ah, como que eu faço isso? Depois que eu já ensinei, né? Então vocês estão falando pra você. No modo free play, você vai poder fazer isso com a câmera. Se você quiser andar com a câmera bem devagarzinho, como eu tô fazendo. Aperta shift e W. E vai ficar bem lento, tá vendo? E se você apertar W sozinho, vai ficar bem rápido. Eu achei isso muito necessário pra gente pegar e tirar foto. Gente, a Lana não está aqui. Sumiu. Ela não está aqui. Ela está abaixo, dentro daquele lugar, presa. Ok? A Lana não está aqui mais. Oh my gosh, essa menina já tá com essa posição aqui ainda. Oh my gosh. Ok. Eu escutei algo sobre essa posição que eu vou falar pra você agorinha, ok? Porque essa posição não vai ficar aqui. O nome dela é Rainha da Pista. Rainha da Pista fica soltando peiro aqui. Oh my gosh. Ok, gente. Então, esse vai ser um vestido que vai vir... Eu já mostrei pra vocês que foi falado aí, através do Twitter, que vai vir aqui no gesto impress. Então, esse vestido vai ser um código que vai vir, que vai ter múltiplos tags. Vai ter muitos tags, ok? Muitos tags. E vai vir um vestido parecido a esse também, que eles estão falando. Que parece como um vestido de carnaval. Então, vai vir algo assim também, que eu tô muito animada pra ver como vai ser. Então, essa atualização que vai vir em novembro, promete, porque vai ter muita coisa bonita. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas ideias que o pessoal deram de vestido. Esse aqui é o item que eu mostrei pra vocês, que tá abaixo, ok? Aqui abaixo. Que vai vir também, que vai ser um coste, que vai ser uma buscada de tesouro. Que vai vir esse item. Então, é um item muito bonito, com animação super bonita. Que também, que eu acho que vai vir no Halloween. Que vai ser uma atualização grande. Também, gente, a Inshank Easy, a Call Me Hailey, que são pessoas que eu pego ideias de vídeo. Elas divulgaram uma imagem de uma máscara, essa daqui. Com uma maquiagem de coração, que vai vir aqui na atualização. Eu acho que isso vai vir para Halloween, porque parece um estilo de Halloween. Máscara, ok? Então, vai vir aqui na atualização de Halloween. Eu tô muito ansiosa. E não só essa, não. Vai vir muito mais desenhos de cara, máscaras e tudo isso. Mas essa é a que eu sei agora, que elas divulgaram, ok? Se eu souber mais, eu venho trazer pra vocês. Também, gente, uma das criadoras, essa daqui. Eu não sei falar o nome dela, nem vou tentar. Ela falou que a próxima atualização grande que vai ter vai ser em outubro. Eu tô falando novembro aqui, todo o tempo. Mas vai ser outubro, ok? Se eu falei novembro antes, eu me enganei. Vai ser outubro. Que vai ser a atualização de Halloween. Então, ela disse que a atualização grande que teve antes foi a atualização do verão. E a próxima vai ser a de outubro do Halloween. Então, vai ser uma atualização como a gente teve no verão. Bastante grande, gente. Então, espera alguma coisa bem grande, cheio de códigos, de buscada de tesouro e tudo isso. E a Gigi falou que dentro do VIP vai ter atualização também. Que vai vir muita coisa pro pessoal do VIP. Ela disse que vai alimentar o VIP bastante. Então, vai vir muita coisa. Então, eu tô ansiosa. Se você tem o VIP, então, espera aí que o VIP vai ter uma atualização bem legal. E se você não tem, já sabe como você vai conseguir inscrever no canal. Deixando seu like que eu vou soltear o VIP. Tá bem aí. A Charisse, ela falou que essa animação aqui da Charly, que o pessoal tá usando, assim, muito suspeitosamente, vai ser tirada de verdade. O pessoal tá abusando dessa animação. Então, eles vão tirar e vão colocar outra animação no lugar dessa animação. Ok? Porque, não sei, a animação é bonita, mas o pessoal anda abusando muito. Então, eles vão tirar e vão colocar uma animação, que é essa daqui, temporariamente. Ok? Tem mais coisas também que eu quero mostrar pra vocês aqui, que vai acontecer no Gestion Press. Então, vamos lá. Então, essa pessoa aqui, ela tá buscando, é uma criadora, buscando atores de voz. Tanto o feminino como o masculino. Ok? Com uma voz sinistra. Porque eles vão colocar essas vozes dentro da atualização de outubro do Halloween. Ok? Então, eles disseram que vão pagar as pessoas, os atores, em Robux. Se você não sabe como transformar Robux em dinheiro, eles vão ensinar vocês como fazer isso. E que só contatem eles se você, de verdade, tem interesse. Ok? E ela pediu que, se você tem interesse, você tem que ter o equipamento, como você tem que ter o microfone, você tem que ter um equipo pra recordar, uma coisa pra gravar, ok? Uma áudio interface e mais do que necessita pra você gravar as vozes pra eles. Que eles necessitam esses atores de voz pra colocar dentro da atualização de Halloween em outubro. Então, pelo que eu tô vendo, a atualização de Halloween em outubro vai ter NPC, que são robôs, que vão ter atuação de voz. Assim, vai ter uma coisa muito, muito sinistra. Essa atualização de Halloween, gente. Vocês podem esperar que vai ser algo muito sinistro. Porque vai ter até atores de voz aí. Então, vai ser algo bem sinistro mesmo. E também, gente, o pessoal do Discord está dando ideias para os criadores de desenhos dentro do Justin Press para o Halloween. E eu vou compartilhar com vocês, que eu consegui através da Calmy Haley, essas imagens de ideias que o pessoal tá dando para Halloween. Então, tem essa aranha na cabeça, essa espada, máscaras, essa máscara, como se... Esse item é para a cabeça da Malifacente, né? Então, eles estão dando essa ideia. Eu acho que da Malifacente não vai vir, porque deve ter copyright. Mas o restante pode ser que acontece. Eu não gostei desse chapéuzinho aí de abobrinha. Eu não acho que é muito bonitinho. Mas o restante, assim, pode ser que entre. Também tem mais ideias. Deram muitas ideias de chifrinhos para colocar dentro do Justin Press para Halloween. Então, pode ser que os criadores de conteúdo do Justin Press usem essas ideias para poder trazer para a gente em Halloween. Isso eu não tô dizendo que vai vir. Eu tô dizendo que pode ser que use essas ideias. Mas alguém também, a Crosante, deixou esse vestido, que é uma ideia também para Halloween. Se eles fizerem um vestido assim, eu acho que esse vestido vai ser um vestido para VIP ou vai ser um item que você compra com Robux, ok? Ou com o dinheiro do jogo, porque é um vestido bastante bonito. Então, eu espero que o Justin Press coloque um vestido assim dentro do jogo. Mas é uma ideia que eles deram também para Halloween. Então, o pessoal tá bombardeando o Twitter com ideias. Deram essa ideia também de como um traje futurístico. E também tá super legal. Que se eles colocam, não dá pra usar só no Halloween. Dá pra usar em outros... Em outro tempo também, outros trajes. Mais que seja Halloween. Também eles deixaram essa ideia desse vestido com essas renas. Que tá super lindo. Então, dá pra fazer uns outfits bem bonitos. Incluso de Halloween. Eu adorei esse corset. Então, eu espero que eles coloquem esses itens aí. Incluso o Royal High teve uma atualização de um vestido assim de rena. E eu não tenho pra mostrar pra vocês. Por quê, gente? Eu não jogo o Royal High. Porque o Royal High não é um jogo muito simpático com novos jogadores. E como eu não tenho um nível muito alto no Royal High. Então, eu não vou a nenhum lugar. Eu não posso entrar em nenhuma das portas dentro do castelo. Da academia. Então, de verdade, eu fiquei frustrada com o Royal High. Então, eu não tô jogando pra fazer vídeo. Ok? Eu sinto muito pra vocês que gostam de vídeo de Royal High. Mas eu não posso, porque eu não consigo entrar dentro do castelo. Eu acho que eles deviam ser mais simpáticos com o pessoal novo. Pra que o pessoal possa começar a jogar o jogo. Porque leva muito tempo pra você subir de nível. E chegar lá, gente. Essa também foi uma ideia que deram de um traje de palhacinho. Pra colocar no Halloween. Eu espero que eles coloquem, porque tá legal. Seria legal poder fazer uns trajes de palhacinho aí pro Halloween. E também deixaram essa ideia aqui. Que é uma coisinha pra colocar no pescoço de um palhaço. Um chapéu de bruxa. Umas luvas pra um vestido de bruxa. E a vassoura. Gente, eu acho que é muito legal. A vassoura, eu acho que 100% vai vir. Porque não tem Halloween sem vassoura, não. Sem bruxa. Mas assim, o restante eu não sei se vai vir ou não. Mas seria muito legal se eles colocassem esses itens aí pra gente, né? Porque, de verdade, Halloween... O pessoal aqui se dedica muito, viu? Eu vou gravar outra vez o Halloween pra vocês. Porque o ano passado eu gravei. Eu vou gravar de novo. Porque, de verdade, o pessoal se dedica muito. E essa mulher aqui me cai super mal. Alguém comentou no vídeo que o vestido da Lana não está aqui. E de verdade não está, entendeu? Então, a amiguinha que comentou aí foi a Ana Vieira. Obrigada por comentar, Ana Vieira. Vocês estão comentando aí. Eu leio todos os comentários de vocês. Então, ela falou que o vestido da Lana não está. Que ridículo. A gente fez tanto sacrifício pra conseguir esse vestido. E esse vestido não está aqui. O que aconteceu? Eu achei super ridículo. Então, o vestido já não está. Eu andei buscando ele por todo lugar. Eu não encontro. E a Lana sumiu daqui também. Nem está aqui também. Nenhum lugar a Lana está. Então, atualizou. E foi tudo que era da Lana foi embora, gente. Ok. Atualizando essa parte da Lana. Eu fiquei buscando aqui por horas esse vestido. Buscando, buscando. E aí a menina aqui na minha casa, Thaís. Ela falou. Ah, o vestido da Lana está lá embaixo. E eu vi aqui embaixo onde a Lana está presa. E aqui está o vestido. Ok. Eles colocaram o vestido aqui embaixo. Eu não sei porquê. Somente pra mudar um pouco o mapa. E deixar a gente doido, verdade. Mas o vestido está aqui embaixo. Então, se você está buscando o vestido. E trabalhou muito duro pra conseguir esse vestido. Porque você tem que fazer um quest muito difícil. Aqui está o vestido. Aqui está a minha amiguinha que me ajudou com o vestido. Então, muito obrigada, amiguinha. Ops. Ok. Essa animação vai embora, gente. Por causa do povo que fica fazendo brincadeirinha chata com essa animação. Então, gente. Deixa aí seu super like. O vestido da Lana está aqui. A Lana também está aqui presinha. Ok. Deixa seu super like. Se inscreve no canal. Ok. Eu encontrei aqui a Branca de Neve vestindo-se. Olha que linda. Então, eu adorei esse free mode. Que você usa o shift e o P. E você pode andar pelo mapa. Está muito legal. Então, deixa seu like. Escreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Bye pra vocês. Bye, bye.